Olá, olá, como é que você está? Olá, olá, como é que você está? Liguei a TV para aprender com a professora Luciene o que vamos fazer? Ei, galerinha, tudo bem com vocês? Sim, que legal! Eu estava com o quê? Isso mesmo, com muita saudade de vocês. E vocês? Estavam com saudades de mim? É um prazer estar aqui mais uma vez para um momento muito especial, um momento mágico. Eu sou a professora Luciene Cardoso e convido a todos vocês para falarmos sobre um tema que nós ouvimos no nosso outro encontro. Vocês se lembram? Nós estávamos falando sobre calendário. Agora vocês se lembraram, não é mesmo? Que nós vimos os meses, não foi mesmo? Que tinha aquele monte de bolo gostoso, um bolo delicioso para cada mês. Ah, agora vocês se lembraram. Mas hoje nós vamos falar sobre os dias da semana. Sim, pirilim, os dias da semana. Vocês conhecem os dias da semana? Ah, conhecem, muito bem. Então, nós vamos relembrar, já que vocês já conhecem. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada dia. Nós também teremos música, teremos história, nós vamos dançar muito. Será muito legal. Então, nós vamos começar. Vamos prestar atenção aqui na imagem. Olha aqui para vocês verem. Nós vamos começar com a segunda-feira. Que legal. Às vezes a segunda-feira dá uma preguiça, não é mesmo? Olha, nós falamos o seguinte. Ai, já vai começar de novo a segunda-feira. Aí nós temos a terça-feira. Vocês gostam da terça-feira? Sim? Vamos ver o próximo dia da semana? Olha, a quarta-feira. É um dia especial para você? Conte para mim. O que você faz na quarta-feira? Tem um desenho que você gosta? Tem um desenho que você gosta? É o dia de ir à casa da vovó? De brincar com seu primo? Vamos ver qual é o próximo? Olha, a quinta-feira. Quem aí gosta da quinta-feira? É um dia especial para você? Para a sua família? Vamos ver. Próximo dia. Sexta-feira? Olha, crianças, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu amo a sexta-feira. Sim, eu gosto muito. É o dia que eu separo para eu passear, para eu comer uma coisa bem diferente, gostosa. Eu gosto muito. É o dia que eu gosto de ver filme até tarde da noite. Sim, porque no outro dia eu posso acordar bem tarde. E o outro dia, vamos ver qual é? O sábado. Quem aí gosta do sábado? Deixa eu ouvir. Olha, olha o que você faz no sábado. Tem gente que vai passear? Tem gente que vai ao clube tomar sol, pular na piscina, vai ao parque? Que legal! Vamos ver o próximo? E chegamos no domingo. E domingo é dia de comer aquela comida diferente, não é mesmo? Aquela comida especial. Geralmente, nós deixamos para comer no domingo, não é mesmo? Na minha casa mesmo, eu faço muitas coisas gostosas no domingo. E na sua casa, tem coisas gostosas no domingo? Ah, muito bem, crianças! Olha que legal! Nós temos aqui sete dias. Só que nós não vamos falar agora, porque eu vou convidar uma professora que vocês conhecem. Ela é muito legal! Eu vou convidar ela para cantarmos uma música. Tem a ver com os dias da semana. Esperem um pouquinho que ela já vai vir. Não, não precisa esperar, não. Ela já está aqui, ela já chegou. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estava morrendo de saudade. Seja bem-vinda, professora Karina. Muito obrigada! Que legal! Nós vamos cantar com o acílio de chocalho! Epa! Vamos fazer muito barulho! Crianças, esse chocalho foi feito com um litro descartado, não é mesmo, professora Karina? Isso mesmo! E aqui dentro tem algumas bolinhas que podem ser substituídas por grãos, não é mesmo? Grãos de arroz, de feijão ou pedrinhas mesmo, não é? Isso! Aquela que nós encontramos na rua, é só colocar, tampar e criar o seu chocalho. Professora Karina, como nós estamos falando sobre os dias da semana, agora nós vamos cantar uma música. Eu adoro cantar! Eu vou te ensinar, mas eu acho também que vocês já devem saber. Não! Será que eu conheço? Crianças, então preste atenção, tá bom? Eu vou cantar devagar, depois a professora Karina também vai me ajudar, tá? Então, vamos fazer o ritmo. Vou começar, hein? Parou? Vou começar. Vamos lá! Como é bom amar a Karina, como é bom! Como é bom amar a Karina, como é bom! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como amar a Karina, como é bom! Agora, professora Karina, vamos falar com o meu nome, não é mesmo? Vamos lá, criança! Dessa vez eu não vou errar, hein? Você me ajuda! Ajuda! Vamos falar, criantada! Você me ama? Demais! Então, a música é verdadeira. Vamos lá! Como é bom amar a Luciene, como é bom! Como é bom amar a Luciene, como é bom! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como amar a Luciene, como é bom! Esse final não tem jeito! Crianças! Muito legal! Muito legal! E vocês podem fazer com o nome do pai de vocês, com o nome da mãe de vocês, não é mesmo, professora Karina? Com o nome do irmão, como é bom amar o irmão, como é bom amar o papai, a mamãe e toda a sua família. E não se esqueçam de falar os dias da semana, não é mesmo? Porque nós amamos as pessoas da nossa família, os nossos amigos, todos os dias! Que legal! Agora, professora Karina, eu vou contar uma história. Uma história muito legal, que essa criançada vai gostar muito! Que legal! Você pode ficar aqui para você ouvir a história. Parece que eu vou te convidar. Eu adoro a história! Pode ficar aqui do ladinho, que você vai gostar muito! Coloca dentro do seu bolsinho aí, por favor. Crianças, vamos ver sobre o que essa história vai falar. Eu acho que vocês já estão imaginando, já que nós estamos falando sobre os dias da semana. Vamos descobrir? E o nome da nossa história é Uma lagarta muito pomilona, de Eric Carly. Olha que legal! Essa história, ela foi adaptada por Isabel Aquino. Tudo bem? Uma noite de luar Estava em uma folha, um pequenininho, um ovinho, um pequenininho, um ovinho, isso mesmo. E durante a noite, este ovinho se quebrou e saiu de dentro dele uma lagarta, Uma lagarta muito comilona. O sol estava muito quente e por isso ela saiu de lá de dentro. Olha que legal! O sol, a lagarta, olha aqui, a terra. Vamos ver onde essa lagarta está indo. Ela estava com muita fome. Na segunda-feira, a lagarta devorou uma maçã. Na segunda-feira. Na terça-feira, ela devorou duas peiras. Isso mesmo, duas peiras. Na quarta-feira, ela devorou três ameixas. Na quinta-feira, ela devorou quatro morangos. Isso mesmo. E na sexta-feira, ela devorou cinco laranjas. Isso mesmo, crianças. Cinco laranjas. Pode uma coisa dessa? No sábado, crianças, a lagarta comeu uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino, uma fatia de queijo, professora Karina. Olha aqui, salame. E tem mais, Karina. Um pirulito. Um bolo de frutas. Salame. Ela tinha comido salame e agora foi salsicha. pastel e uma fatia de melancia. Pode uma coisa dessa? Como com a lagarta? Come isso tudo, professora Karina. É muita coisa. Crianças. É muita coisa, não é? E vocês não sabem o que aconteceu. Na mesma noite, ela ficou com uma dor de barriga e começou a passar mal. Isso mesmo. Começou a passar mal. Ora, bolas. Ela tinha comido muitas coisas e não. Me caiu bem. Então, ela começou a passar muito mal. Ficou muita dor de barriga. No domingo, ela pensou bem, pensou bem e comeu uma folha bem verdinha. Comeu tudinho. Então, ela ficou forte, ficou grande, robusta. Muito bem. Ela comeu uma coisa mais saudável, não é mesmo? Então, ela construiu um casulo, um casulo bem apertadinho e ela ficou lá dentro por mais de duas semanas. Então, a lagarta saiu de lá após esse tempo e virou uma linda borboleta toda colorida, cheia de vida. Olha que linda, professora Karina. Muito bonita essa história. Linda. Vocês gostaram dessa história, crianças? Muito legal, não é mesmo? Agora, nós vamos dançar na música da lagarta. Eu não falei com vocês que nós iríamos dançar? Então, bora aí. Arrastem os móveis, criem o espaço aí para que nós possamos dançar juntos. Vamos fazer os gestos, tudo bem? Vamos, professora Karen? Vamos! 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 Solte o corpinho! ачal? Fé comi muito a lagarta velho ходando Que come muito a lagarta Vai ficando grande Vai ficando enorme Vai ficando imensa E gigante a lagarta Depois vai morar em seu caso Uma asa pra lá Uma asa pra cá Virou uma borboleta Voa, voa, voa Voa, 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 borboleta Nhaque, nhaque, nhaque Come muito a lagarta Vai ficando grande Vai ficando enorme Vai ficando imensa E gigante A lagarta Depois Vai morar Em seu caso Ihhh Uma asa pra lá Uma asa pra cá Virou uma borboleta Voa, voa, voa Voa, voa, 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 borboleta E voa, voa, voa Voa, voa, voa Voa, voa, voa Boa, borboleta E voa, voa, voa Voa, voa, borboleta Voa, voa, voa Voa, borboleta Quinhoque, quinhoque, muito alagasta Quinhoque, quinhoque, muito alagasta Quinhoque, quinhoque, muito alagasta Que legal! Você viu no final uma criança cantando? Que lindo! Muito lindo, não é mesmo, crianças? E hoje nós vamos ficando por aqui Eu espero, professora Karina, que todos eles tenham gostado Porque este momento foi preparado com muito carinho E não se esqueçam, para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela Acesse nossas redes sociais E se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV Um grande beijo e até a próxima! Tchau!